Ok pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Josael Celulares e no vídeo de hoje irei mostrar para vocês esse lindo kit de chave Inhachum o modelo é o YX6028B aqui a caixa vazia vamos abrir esse lindo kit e vamos ver o que é que tem aqui de interessante olha só, temos aqui já chaves para desmontagem de iPhone duas chaves para desmontagem de iPhone temos aqui essa outra chave aqui flexível que deve ser utilizada em alguns equipamentos na qual a outra chave não alcança temos aqui também espátulas dois também temos aqui a ventosa que serve para remoção de tela tem tela que você vai tirar do celular para trocar o toche e para não colocar espátula para evitar danificar a carcaça ou mesmo quebrar a tela você utiliza essa ventosa vem também essa chavinha que é utilizada na linha J da Samsung e também iPhone que é para abrir a gaveta e remover o chip temos aqui a chave principal que é rosqueável e aqui vocês aqui tem Open é só clicar ali e pronto só escolher a chave que vai utilizar e colocar na outra chave principal estou utilizando aqui só uma mão, vai ser um pouco difícil ok, aqui só é rosquear novamente e pronto a chave está pronto está quase pronto pessoal, não está pronta ainda porque saiu então vamos tentar novamente agora sim a chave está pronta para uso lindas chaves é um preço não muito caro é uma ferramenta nunca é gasto pessoal para quem quer entrar nessa área aí de celular isso aqui é investimento paguei apenas 35 reais aqui em Santa Catarina na cidade de Balneário mas você encontra esse kit de chave aí no Mercado Livre com preço muito bom então pessoal é isso aí, valeu qualquer dúvida deixe aí nos comentários valeu e até o próximo vídeo tchau, tchau